Obviamente que eu quero chegar ao topo do futebol mundial como treinador, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, e eu decidi começar a ver alguns treinos, arranjei aqui uma forma de assistir aos treinos, e desde o início que houve uma abertura enorme, porque o passado uma semana estava com o meu pai a ir para Londres, a bater à porta do centro de estágio do Chelsea, a tentar convencer os seguranças que eu era o tal miúdo que o Mourinho tinha falado, no caso do Fernando Santos e do Marco, olharam para mim e não olharam só para um miúdo que queria ser treinador, olharam para mim e viram uma pessoa que queria ser treinador, mas mais do que isso. Há pouco tempo estava a falar com o Rui Costa, e ele dizia-me, tu já viveste três vidas, eu não tenho noção nenhuma disso, no passado de dois dias recebo uma chamada do professor Manuel Sérgio, a dar-me uma desanda, uma coisa do outro mundo, para um miúdo de 15 anos que se quer divertir, momento difícil, mas depois compensa, compensa claramente, porque estamos a fazer o que gostamos.